Ok Ok So Deixote munha de Akion Deixote munha de Akion Samaca munha de Akion Próximo munha de Akion Digita a lume de Akion É francinho munha de Akion Deixote munha de Akion É ua munha de Akion Se vida é xute e bebe é um barco Samaca munha de Akion Matamba de Akion Deixote munha de Akion Cuidapa munha de Akion Debalé munha de Akion Tutu munha de Akion Deixei 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 munha de Akion E linga bingo, e linga bingo Já conheci linga de quezinho, já conheci linga bingo Every boy, every boy A mãe every boy, every boy In your nolo quezinho Bingo, e linga bingo Every boy there will be very beautiful Hey baby me pay the pay You pay the pay e o beco eu, a minha filha e o sony e a manna ue bufum, sony ma na panthona e o bebé mambo me fica de recarga de mimsí peusse mcodo, peusse mcodo, asun, biche sabidi He de senga low hei bufum A CIDADE NO BRASIL 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 Mati-lita-dé kufuka, rati-bitad é kufuka Se não me引ita chan Se não me引ita chan Falei-dia simi-cuma yifama Faita libida me humida wadumã Mitonaupimizam leona te engovvisi Dami tulouti wala Apeta kita-wa Politiki-duta-dá-yumessa Tula Desu timmeu e vendakia Amém. 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 A gente sabe que é isso. A gente sabe que é isso. A gente sabe que é isso. Ok. Você já pensa, Eu quero acreditar, Mas eu quero fazer essa coisa. A gente sabe que é isso. A gente sabe que é isso. A gente sabe que é isso. Ok, não é isso aí, porque não é isso aí, não é isso aí Awa kafa Awa kafa Meta ye Awa kafa Awa kafa Awa kasei Umemia longika Awa kusei Lita linga na gati satra Awa kumetei Awa kasei Ami sã ou haka, por se o Berlími Awa kesei Vence İbrahim Tan Performa Santa Yapo Awa kusa Inmenda 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 Is There Inmenda Inmenda Não consigo cumprir Oh, eu me encantou Oh, eu me encantou Oh, eu me encantou Oh, eu me encantou Oh, oh, oh Mata meni, cai de barbitaimi Amé Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Amém, amém, amém Amém. Então, ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ven do Mya Ven do Mya Ven do Mya Ven do Mya Se, E o T Arabia Se , P 뛰 Se, E o Tawia Nós somos potentesам e senhores Nós somos potentes E não é? Nós somos potentes Ei, você vai se conectar com menos Se vamos lhe um dia pra contar comigo Se ele dergou eu porque eu nãouses Falte que eras meus bravos T nap Mãe, 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 Mãe 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, eu sou o meu filho. Eu sou a minha mãe, que eu estou a fazer isso. Eu sou a minha mãe, que eu sou a mãe. Eu sou a mãe e mãe. FIIA! Pai do Whitey, sou mimá You me suteiki suteiki Fica soa coni te e uko mi wa You me baby bapap Becote tamai ma iba kalu kote de wei Ewei 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 E a yudha a problema na minha vida. Eu odeio-me. Vem de�� na sua vida. Eu odeio-me. E o da problem na minha vida. Eu odeio-me. Vem de kidnappedra no chính. E eu odeio-me. E a yudha a alguém na sua vida. Eu odeio-me. Eu odeio-me. Eu odeio-me. Você sabe que tá chegando no soldado? Você sabe que eu soube? O que você quer dizer? Chãos, você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer isso? Aqui vocês vão me amar a morte que eu te entenda. O que você quer dizer? Porque a morte que eu te entendo. Dibia, dí patrinha, dí patrinha. Dibia, dí patrinha. O que você quer dizer? A morte que eu interesse manto. Porque a uns mesmos lugares, se entende. que ela quem não tem a liberdade Fica amigo, fica amigo No, no Ok O quê? Fina aqui a minha minha mãe, matinho, low me O siga ali? Say day Say day Say day Salli, pique de, pique de. Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é que é isso? Inaculturadas emasonidas emisiones irão zugurã! Sim! Agora eu me proceda com, de mistura está de madeira ladies embal a cada dia... N Initiativesrolos, nija onde eu confronta a muitos anos! Nogueira pra ocultar isso em Casa 1 e todos nós mondia em casa! Nogueira prazo! Nogueira pracular! Nogueira pra mimar a todos! Mais nos Burgerlaims! Tchau, tchau, tchau Mãe 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 Kabi Kabi A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Dê-dê-me E não é só 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 Então Quando vocês viram Vá-las, você vai lá Olha a mão Vá-las 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 Há as pessoas Peu-las Vá-las Porque Vá-las O que é que a mulher Sim Vá-las 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 Não vamos chamar de cor da luva. Seve aqui nascido da teoria até ficar com isso. O que é isso? 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 Ok, se você sabe. Ok. Temos no Buttulho Temos no Buttulho Só A dona do dia Bye, mas já se acorda No, não, não, não Não, 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 não Tese a desigualdade No, mas quando eu aprendi No, mas vai no rato No vinhador clinical Curca-se Curca-se Você gosta de sangra, você pode tempo sonar. Col 짊 precisely para me receber um favorito llaçado. Ele se conscient cancelled. Em su U narratives! Mas ela foiند& grant de sangra, não há. Em su ausge. Ele se merak certo. Ele se بتense o quê? Ele no lvas por cento. Ele é isso aí. Ele é super неп Windsor. Ele sempre des morceio ou é o quê? Ele pensa o quê? Então... Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá! E aí Cadê o amor? A gente pode perceber, não é? So, venha... Eles não vão pazar isso tudo, dos meu! Eles vão pazar! E eles vão pazar, ali os meus irmãos... Me estão de comprar! Eles estão... A gente não me dá pra ir embora E no pute aí no pé Pô, 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 pô A gente não me dá pra ir embora E no pute aí no pé Ok, vou bendi extra, vou bendi extra Doc, vai bendi não Bendi, quê mais tá sepando Olo, ei, não, não Bendi, não, bendi não, bendi não Bendi, não, bendi não Bendi, é Riverside Betti Bendi, aqui para mim Bendi, aqui para mim Bendi, aqui para mim Tube Beanie, nasco passando Sacaca-Cinocy dele, no like Sacacino! Sacacino! Coiquil obter o muelle o sacacino Ecco Bebe o sacacino Ragatou-ping Caca topi, saca-ci da itopiliba Ok, vamos fazer uma extra Ok, sali 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 Música 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 Garçol a favor Ok. Last stop. Gassão Eu não quero quebra qualquer Mythos Eu quero quebra aqui Eu quero quebra aqui A nossa serata duraena Nós somos pessoas ensized hair quebra aqui Eu quero quebra o alianque Eu quero quebra aqui Eu quero quebra aqui Eu quero quebra aqui Eu quero quebra aqui DiciETA Música A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau E aí 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 E aí